No plano de logística do espaço total do Brasil, você tem diferentes meios de transporte que realizam cada qual a sua função, cada qual tem a sua desvantagem, cada qual apresenta vantagens na comparação. A gente tem hidrovias, nós temos rodovias, muitas rodovias, e nós temos também, não esqueça delas, as ferrovias. A gente sabe que as ferrovias, elas sofreram uma queda de investimentos a partir da década de 50, depois houve muito pouca modernização, hoje em dia o sistema ferroviário total brasileiro é pequeno, é obsoleto, há dificuldades na diferença, por exemplo, de bitolas, tem bitolas muito antigos, bitolas é aquele onde o corão que o trem passa, não tem diferença ali em espaço. Tem bitolas muito antigas, bitolas mais modernas e umas não tão integradas das outras, mas a partir da década de 2010, 2005, a partir de 2005 mais ou menos, o governo brasileiro tem investido mais nesse sistema, que é um sistema bastante eficiente. O espaço imenso que o Brasil tem, o espaço continental, como a gente fala, o sistema ferroviário seria ótimo para fazer o transporte, principalmente de produtos agrícolas, ou até mesmo minerais, como há uma ferrovia lá na região norte, a ferrovia Carajás. Então, é um sistema que tem recebido mais investimentos. Há um grande projeto, por exemplo, por vendo a ferrovia norte-sul, que é chamada de espinha dorsal ferroviária brasileira, ligando lá a região do Pará, principalmente a cidade do Belém, até o estado de São Paulo e depois o estado de Mato Grosso, e a partir dali outras ferrovias farão a ligação em sentido horizontal, em sentido latitudinal. E é o que eu falo aqui na questão. Vamos lá. O projeto da ferrovia leste-oeste, ou seja, uma ferrovia latitudinal, horizontal, no Brasil, foi criado em 1987, mas até hoje as dobras não começaram por falta de recursos. A ferrovia bancaria 20% de investimento e o restante seria financiado pelo PNDES, Fundo de Investimento da Amazônia, e projetos de conversão da dívida. Este projeto pretende a interligar o quadrilato ferrível lá em Minas Gerais e o porto de Tubarão no Espírito Santo, para intensificar o escoamento do minério de ferro. Beleza, o quadrilato ferrível até tem a produção de minério de ferro, o porto de Tubarão é realmente um porto importante, mas é um espaço muito curto, para ser chamado, por exemplo, ferrovia leste-oeste. A ferrovia leste-oeste, queria ligar o leste ao oeste do país. Minas Gerais não representa tanto esse oeste do país. É uma posição ainda muito próxima, inclusive, do litoral. Então, estaria errado isso daí. B. Ligar Cuiabá, no Mato Grosso, a Santa Fé do Sul, São Paulo, e ao Berlândia, Minas Gerais, Belão do Imperado, com o objetivo básico de escolher a produção de grãos da região centro-oeste. Aí sim, aí você está ligando uma região que é bem mais ao oeste, Cuiabá, Mato Grosso, passando ali pelo estado de Goiás, sul do estado de Goiás, perto do estado de Mato Grosso, buscando ali toda a produção agropecuária que é imensa nessa região, chegando no interior de São Paulo e chegando, inclusive, ao interior de Minas Gerais, ou Berlândia, que é a produção agropecuária imensa, e a partir dali, faz a ligação com outros sistemas que vão ligar os portos brasileiros, para os famílios nessa profissão. Mas vamos lá. C. Ligar as áreas de expansão agrícola mais recente, localizadas em grandes projetos agropecuários da Amazônia Legal, que é lá na região norte-meia. É o maior centro consumidor do país, a região sudeste. Poderia até ser, só que, como eu falei, é uma ferrovia leste-oeste, ligando a fronteira agropecuária, lá na região norte, ao sudeste, seria, na verdade, uma vertente norte-sul. Então, não corresponde a quem está pedindo essa alternativa aí. Letra D. Ligar portos do oceano Atlântico ao do Pacífico, aproveitando a infraestrutura ferroviária bem desenvolvida do sul-este, para os movimentos da produção industrial. Então, você vai pegar uma ferrovia do sudeste, que está próximo aos portos do Atlântico, fazer a ligação com o oceano Pacífico, lembrando que o Brasil não tem saída pelo oceano Pacífico, né? A gente teria que alugar, utilizar sistemas de transporte de outros países, como o Peru, como o Chile, né? Então, isso aí tem nada a ver. É, interligar o ponto fluvial de Curumbá, Mato do Sul, uma hidrovia importante, ao porto de Santos e São Paulo, para dar vazão à grande produção agrícola do sul, do Mato Grosso do Sul e do interior do estado de São Paulo, tá? Essa daí também acaba satisfazendo a intenção de fazer uma ferrovia, uma ligação leste-oeste, mas não é a resposta correta, por quê? A cidade de Curabá e Uberaba acabam sonhando ainda eixos ferroviários industrializados. Aqui ele está falando de uma interligação entre os portos fluviais, então isso aí também não corresponde à alternativa correta. Então, o gabarito aí, nessa questão, letra B, de bola. Então, o gabarito aí, nessa questão, letra B, de bola.